Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Ainda dá tempo para você comprar um semi-novo bonito com muita qualidade. Para sair agora de férias, já pensou que maravilha? Vem para cá. CCV a partir do semi-novo está recheado de boas oportunidades. E olha, é um carro mais bonito do que o outro. Preço especial, taxa pequenininha, tudo isso. Não é, André? Aqui você encontra semi-novos, realmente semi-novos aqui. O carro é quase zero. Legal, vamos dar alguns exemplos. Esse Uno aqui é um 2011 1.4 completo para R$ 28.900. Modelo 2011? 2011. 1.4 completo, direção à vida e trava. Inclusive ele tem todas as faixinhas aqui de acabamento. Sim, tudo personalizado, né? Agora vem para cá, você que está procurando um esportivo, tem um Vectra GT. Olha só que show esse carro. Esse é um Vectra GT 2011 com baixíssima quilometragem por R$ 46.500. Tira os R$ 500 fica melhor, R$ 46.000 pode? Está fechado. Está vendo? Só flexível, aliás, eles têm muitos anos de experiência, sabem fazer negócio, né? Agora, esse Astra aqui também está bem conservado. O que ano quer? Esse é um Astra 2011, tem airbag duplo, ar digital. Está para R$ 36.900. R$ 36.900, dá para financiar. Aceita um outro semi-novo na troca? Aceitamos o semi-novo da troca, podemos fazer o troco na troca. Você pega o dinheiro, financia isso daqui e vai viajar com dinheiro no bolso. Legal, muitas facilidades, ótimo. Vem para cá que tem mais. Esse R$ 307 está bonitão também, hein? Outro esportivo maravilhoso. Esse é um R$ 2009 para apenas R$ 35.500. R$ 2009, R$ 35.500, R$ 35.000 faz? Fazendo. Está vendo só que bom, facilidade. E esse Fiesta? Esse é um Fiesta, está com 18 mil quilômetros. 18 mil quilômetros? 18 mil quilômetros. Ele é um 2008. 2008 com 18 mil quilômetros. 18 mil quilômetros, direção hidráulica, o carro é impecável, R$ 22.900. Gente, R$ 22.900, olha o preço desse Fiesta. Presta atenção, aqui eles realmente capricham para você, tem que correr e aproveitar. Vamos finalizar com esse aqui, olha só que bonito. Esse é um Vectra Elite, esse é o sonho de consumo de todo mundo. Com certeza. Por apenas R$ 53.900. Você que é executivo, você que tem família grande, já pensou que maravilha um carrão desse para viajar agora nas férias, nada mal. Então vem para cá, vem escolher o seu seminovo, você vai financiar do jeito que você quiser, traga seu usado aqui, eles vão fazer uma ótima avaliação. Grandes facilidades na CCV seminovos, na parte de seminovos, que tem outras oportunidades aqui, você pode conferir no site, que é ccv.com.br, ou então aqui na Vitor Ferreira do Amaral. No telefone 3360-7000. 3360-7000, é isso? Ligue-se a reserva um desses carros que eu mostrei para você. Aproveita a CCV. Vem.